Bom, e em Foz do Iguaçu também chegou combustível, viu, em alguns postos. Engarrafamento digno de cidade grande com direito a fila de três quarteirões, trânsito lento e muito estresse. Tanto que teve motorista afundando a mão na buzina. Alguns carros bloquearam o acesso de uma das ruas laterais para garantir o lugar na fila. Todo esse transtorno foi porque nesse posto chegou um caminhão com carregamento de gasolina, diesel e etanol. A informação de que esse posto teria recebido 42 mil litros de combustíveis provocou uma corrida dos motoristas e muitos tiveram que esperar mais de uma hora para abastecer. Uma hora e meia, mais ou menos. Vale a pena ter que abastecer, né? Só que a notícia não foi motivo de alegria para todo mundo. No posto, a população abasteceu apenas com etanol e diesel. A prioridade da gasolina foi para viaturas de serviços essenciais. Mesmo assim, um breve fôlego para quem nem imaginava se daria para sair de carro amanhã. Está aliviada? Conseguiu abastecer? Deu 25 reais só que me deram. É mesmo? Não pode abastecer mais que isso? Não, falaram que já estava cheio, meu tanque estava cheio, mas não está cheio não. Tem certeza? Ah, mas aceitei isso aí mesmo. Bom, gente, está aí a situação na fronteira.